É isso aí galera, acabei de atualizar meu iPhone 14 modelo tradicional que eu comprei no mercado livre há uns 6, 5 meses atrás Acabei de atualizar para o iOS 18 e vou mostrar para vocês de uma forma bem resumida as novidades que chegaram aqui nesse aparelho As principais novidades, porque tiveram várias funcionalidades alteradas, pequenas funcionalidades Mas em termos de mudanças visuais, vou mostrar agora para vocês A principal mudança que a gente pode perceber aqui, olha só, os ícones como ficaram E agora você tem a possibilidade de você pressionar, segurar e editar a tela inicial Claro que isso já tinha antes, mas é que agora temos mais opções de personalização desses ícones aí Uma coisa que eu gostei muito é que antigamente ficava assim, com os nomes dos aplicativos Mas depois que você já grava os nomes dos aplicativos, não há muita necessidade Então se você quiser deixar os ícones maiores, eu acho que eu fico até mais... Eu consigo localizar melhor os ícones quando eles estão assim maiores, sem um nome E para quem é de idade também E as pessoas que têm dificuldade na visão, vai ser muito melhor Então eu gostei de deixar assim E você pode deixar ele também no formato escuro, foi o que eu deixei agora Você pode também deixar no automático ou tonalizado Aí você deixa os ícones no tom de cor que você desejar Eu particularmente gostei nesse tom aqui escuro, né? Que modifica alguns ícones, outros não Pelo menos os padrões, os nativos do sistema ficam modificados E você pode deixar no modo normal, né? No modo claro Mas esse aqui também ficou muito legal porque você consegue alterar todos os ícones Quer dizer, toda a tonalidade de todos os ícones Olha só isso Que legal Tão roxo Aí você clica aqui fora da tela, volta ao normal E aí todos os ícones ficam alterados Outra novidade no iOS 18 é que temos agora a possibilidade de bloquear qualquer aplicativo exigindo Face ID Exemplo aqui, o Moonbator, que é o aplicativo que eu utilizo para rastrear as minhas encomendas Eu tenho a opção aqui de exigir Face ID E todas as vezes para acessar esse aplicativo Vai exigir o Face ID para meio que funcionar como um desbloqueio Para você ter acesso ao aplicativo Você tem também aqui a possibilidade de ocultar também o aplicativo Só que esta funcionalidade eu não achei ela tão intuitiva Porque o aparelho desaparece do sistema Você tem que ir na loja de aplicativos buscar Ou então no menu de configurações Então eu não achei intuitivo Nos celulares Android, inclusive Isso é muito diferente Porque você oculta o aplicativo Faz um gesto com a mão E o aplicativo aparece Ou todos os aplicativos que estão ocultos A Apple poderia, inclusive, implementar isso aí Então é uma falha Você pode simplesmente Apenas exigir Face ID Que eu acho que já é mais do que o suficiente Beleza? Outra função que eu gostei bastante nessa atualização É que a gente pode pressionar Segurar em cima de um aplicativo Alguns aplicativos vai te dar esta possibilidade aqui De você adicionar widgets Como por exemplo aqui o Google Drive Você tem essa opção aqui De deixar o widget do aplicativo Ao invés de simplesmente deixar o ícone do aplicativo Claro que você pode modificar também para este formato aqui Fica grandão Não gostei muito Vou deixar nesse modelo aí E é basicamente isso Só que este recurso não está disponível em qualquer aplicativo Alguns vão aparecer Outros não Deixa eu ver qual outra que poderia Mostrar o widget Olha só Esse aqui já tem um widget menorzinho Legal Nada mal Realmente vai deixar O aparelho com aparência Mais personalizável Outra função também Que chegou no iOS 18 Olha só a grande novidade Dos celulares da Apple Celulares de 10, 15 mil reais Você inicia a gravação de vídeo E agora finalmente temos o botão De pausar a gravação de vídeo Coisa que já era para estar presente há muito tempo Vocês concordam com isso? Inclusive um recurso que poderia já estar disponível aqui Era a possibilidade Porque hoje você pode Simplesmente alternar entre uma câmera e outra Mas nos celulares da Samsung na linha S Você já tem a possibilidade de mudar para a câmera frontal Sem parar a gravação de vídeo É um recurso que poderia estar presente também agora No iOS uma novidade Mas a Apple ainda não implementou Outra mudança no iOS 18 Está aqui na central de ações E agora a gente pode personalizar Esses ícones Pressionando e segurando aqui fora E olha só Todos os atalhos que tiver Isso aqui você pode Modificar o tamanho deles Olha só Isso é muito legal, né? Olha só que legal Eu gostei bastante Deixou o fundo translúcido Como já era antes Eu gosto muito E você também tem meio que Páginas aqui De novos atalhos Ou aplicativos que estão em execução Como é o caso aqui Do aplicativo de rádio Rádiosnet Rádio pela internet Que eu utilizo muito Então é só para vocês terem uma noção E claro, né? Adicionar e remover Novos widgets Por exemplo Você tem aqui Adicionar um controle E você tem Seleção de vários controles Aqui para acionar Para adicionar A sua central De ações Olha só Uma infinidade De atalhos Isso é muito legal Outra mudança aqui pessoal Também está presente No aplicativo de galeria Das fotos Antes a gente poderia Acessar os álbuns Aqui através da parte Inferior Dos atalhos aqui Na área inferior Agora a gente Pode acessar os álbuns Apenas deslizando Aqui estão Por exemplo As últimas fotos Capturadas com o aparelho Então se eu deslizar De baixo para cima Olha só Aparecem os álbuns Disponíveis aqui No meu iPhone Olha só Só que ficou um pouquinho Bagunçado Muita informação É só a minha opinião Mas vocês não são Obrigados A acessarem eles Ele fica aqui Normal as fotos As últimas fotos Acessadas Você ainda tem a possibilidade De acessar mais rapidamente Álbuns mais antigos Ou fotos mais antigas E está tudo certo Ok? E para finalizar pessoal Eu atualizei aqui O meu iPhone 14 Comprei novo lacrado No Mercado Livre Já estou utilizando ele Aproximadamente 5 a 6 meses Hoje A saúde da bateria Está em 96% Porque eu sei Que tem aquela preocupação De atualizar o iPhone Para uma nova versão Do sistema operacional Porque depois que você atualiza Geralmente A capacidade da bateria A saúde da bateria Começa a descer Então atualizei E está atualmente Em 96% Eu vou voltar aqui Com vocês Depois de 3 meses E fazer um vídeo Desse aparelho Para ver se a capacidade Da bateria Vai descer rapidamente Porque eu particularmente Utilizo o meu iPhone 14 Aqui muito Principalmente Para gravar os vídeos Curtos aqui do canal Utilizo muito ele Para tirar fotos Testar produtos E também Utilizo muito A gravação de vídeo Em 4K Que puxa muito Energia do dispositivo Então Minha preocupação Foi essa Eu não queria atualizar Para o iOS 18 Porque eu fiquei preocupado Com a autonomia de bateria Mas eu vou voltar aqui Depois de 3 meses Para contar para vocês O status de saúde Da bateria Do meu iPhone 14 Beleza? Então o vídeo é esse Se ficou alguma outra dúvida Comente na seção dos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima